Paloma, seja bem-vinda ao Café com Letras Live! Obrigada! É tão bom poder mudar de posição e poder fazer você aparecer nessa live! Tô muito feliz com isso! Pois é, só assim mesmo, porque eu sou de trás das câmeras, como você sabe, né? Você ficou ótimo sem barba, eu te vi agora há pouco. Você ficou ótimo, né? Pois é, eu fui fazer a barba justamente pra live e eu usei o pente errado. Quando eu vi, eu tinha tirado metade, falei assim, agora vai! Pois é, gente, mas a Paloma, pra quem ainda não conhece, nem acompanha das lives, ela trabalha conosco no Instituto de Cidades Criativas. Ela trabalha com produção, mas a Paloma não só faz produção, a Paloma faz muita coisa. E eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho pra gente começar esse papo. Paloma, o que você faz? Fala um pouquinho pra você poder falar. Bom, eu faço produção há 23 anos, eu faço intervenções urbanas com o trajeto do afeto, com a Lambo de Tudo. Eu sou DJ há 11 anos e me formei em design há 4 anos. E hoje, atualmente, eu tenho um dos melhores trabalhos do mundo, na minha opinião, porque tá me preenchendo muito, que eu trabalho no Instituto de Cidades Criativas, que é o escritório do Café com Letras. E lá eu faço a produção do Savasso Festival, do Clube de Jazz. Além de, sempre que eu posso, tá trabalhando ali diretamente no café. Faço a recepção do café, já fui garçonete no café. Apresento, né? Faço as mesmas cerimônias aqui das lives e faço as cerimônias do festival, do jazzinho, do Clube de Jazz. Enfim, eu gosto de trabalhar. A real é essa. Uma coisa que eu sempre gostei na vida é muito a de trabalhar. E trabalhar com arte e cultura, assim. Eu tive essa grande bênção na minha vida de conseguir me manter trabalhando com arte e com cultura. Isso é uma das maiores alegrias que eu tenho na vida mesmo. — Ah, que ótimo. É uma área muito difícil, como a gente sabe, né? Não é fácil. — Muito. — Com quarentena ou sem quarentena, né? — Exatamente. Só dificulta um pouco mais no isolamento, mas o café, todos nós juntos aí arrasamos pensando nesse projeto, porque me faz muito bem estar aqui quando eu tô apresentando. Me faz muito bem estar discotecando também. Então, hoje eu fui testar o som e eu vi, assim, tem hora que eu já tô errando os botões. Já tem muito... Eu nunca fiquei tanto tempo sem pegar a minha controladora em 11 anos na vida, sabe? — Por falar em discotecar, eu espero que você não erre agora. — Tá bom. — Porque a gente já vai começar com o seu set. Eu queria que você, antes de você colocar a primeira música, falasse um pouquinho do que você pensou pra essa noite de hoje, assim. Não preciso falar quais músicas você vai apresentar, mas, assim, qual que era a sua intenção com o seu set hoje? — Então, na verdade, eu busquei tocar um pouco das coisas que eu toco no café mesmo, no café com letras, para os clientes do café. E eu confesso, assim, que é um dos sets que eu mais gosto de fazer, porque é um set que ele é mais tranquilo e mais musical, tem mais... tem letra pra gente ouvir, assim. Eu gosto muito disso. Então, eu trabalho e pesquiso muito as músicas que são mais independentes mesmo, que o rádio não toca tanto, que a gente vê mais em festival. E tem uma música em especial, que é a que eu vou abrir o set, que essa é a terceira live que eu faço. Eu fiz duas no meu perfil. E, pra mim, é uma música que tá traduzindo, assim, o que a gente precisa fazer nesse momento, que é, tipo, se higienizar e ser muito solidário. E eu vi um pessoal, um grupo de DJs de São Paulo, porque eu tenho muito esse contato com São Paulo também, tem família lá, toco lá. E eu vi eles tocando. Três DJs se juntaram completamente paramentados, protegidos, e foram de bicicleta, passando pelas ruas de São Paulo, tocando essa música. Desde o dia que eu vi, assim, essa música, ela vem me alegrar bastante. Posso dar o play? Pode dar o play. Bora lá. Primeira música. Vamos lá. Você me fala do volume, esse tá bom. Não lava outra, lava uma. Não lava outra, lava uma. Depois de brincar no chão, na areia tá rindeira. Antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma. Não lava outra, 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 lava uma. Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Na beira da pia Tanque de cada cia Banheira Lava uma Lava outra Lava uma Lava outra Lava outra Lava outra Lava outra Lava outra Lava outra É, o beat dela tá um pouco maior, assim Por causa da plataforma mesmo Descobri agora que até no YouTube Eles tão cortando as músicas Pelo direito autoral Mas essa é Lava as mãos Ela é da Arnaldo Antunes E quem canta nessa versão Que foi a melhor versão que eu encontrei É o Palavra Cantada Ah, que legal Palavra Cantada é o grupo Que eles desenvolvem músicas Geralmente por infanto juvenil É isso? Exatamente Exatamente Eles têm um trabalho em infanto juvenil Que é muito incrível Porque quem não tem Quem tem criança Às vezes acaba ficando muito refém De ouvir música muito infantil E eles levam essa música infantil Venil pra um patamar um pouco mais legal Sabe, assim Que você fica feliz em ouvir também Me lembra muito as coisas também Que o Pato Fu fizeram Com música de brinquedo, assim Que é mais gostoso de ouvir Essa semana eu montei um set Porque eu agora tenho uma Priminha bebê em casa Nasceu uma semana lá em São Paulo E eu montei um set pra bebê Foi a primeira vez que eu fiz essa pesquisa Quem tá vendo aí Pode ir lá no meu perfil também Dar uma olhada nisso depois E eu tentei manter essa linha Sabe, eu achei várias coisas Assim, Michael Jackson Dua Lipa Bob Marley Tudo numa pegada mais infantil E muito legal Porque muita coisa no piano Assim, muito Quase música clássica, sabe Que é muito gostoso também Pra botar criança pra dormir Essas coisas Essa pegada muito infantil Geralmente ela vem com música Que tem um ritmo um pouco mais devagar Independentemente do conteúdo Uma harmonia um pouco mais lenta Não é isso? Sim O que eu percebi Nessa pesquisa É que assim As músicas pra bebês Realmente são relax Assim, relaxantes Tanto que no dia que eu fiz o set Foi um dia que eu não tava muito bem Aqui em casa E esse set foi muito gostoso Pra mim também, sabe De escutar, assim Ele me deu aquela tranquilidade De quando a gente bota música Pra meditar, sabe E aí, quando a música vai mais Pro infanto juvenil Que é essa pegada Do Palavra Cantada Assim Eu já vejo que é uma coisa Pra umas crianças maiores Assim, tipo a menteada Que já tá com seis anos E tal Que é pros meninos brincarem mesmo Ouvindo uma música mais legal Sabe? Não, e é muito legal Você falar isso Porque nessa época Que as pessoas estão Né? A maioria das pessoas Estão em casa É... Quem tem filho Porque tem uma coisa Que foi muito discutida Na live com a Joana Boixá Não é? Sim Quem tem filho Às vezes Não sabe o que fazer Durante o dia inteiro Porque você tem que... Os pais têm que preencher Um dia De atividades Né? É... Pras crianças E... Trazer esses sets Assim como você falou Que você fez Eu acho uma coisa Bem legal Porque os pais Podem inclusive Apresentar pros filhos Isso, né? Sim Eu já tinha muita vontade De fazer esse trabalho Assim, o jazzinho Me inspira muito A fazer isso E a DJ Aida Que é a nossa parceira Também lá no café Ela já faz esse trabalho Com música infantil E ela me inspira muito Nessa onda, assim De ser uma música infantil Que o pai e a mãe Também vão ouvir E vão achar legal, assim Pra gente sair um pouco Daquela música Que é Só pra criança, assim Tipo Igual quando você Tá com a criança em casa Liga a televisão E ela tá o tempo inteiro Vendo desenho Sabe? Que a gente consiga ir Pra um patamar Onde a gente também Acompanha essas crianças De alguma forma, assim Isso é bem legal Só pra ver se eu entendi direito Esse set que você fez Tá disponível no seu perfil Ou não? Tá O meu Spotify É Paloma Parentone E eu tenho um Mixcloud também Que é o mixcloud.com Barra Palomita DJ Mas quem entrar no meu Instagram Que é o Palomita DJ Já vai encontrar lá O Tipo A pagininha do set Mostrando As coisas Onde que tá Qual que é o nome do set O set Na verdade Eu lancei mais um Essa semana Que foi a pedido De uma De uma menina Que trabalha Muito com cozinha Assim E foi um set colaborativo Também Inclusive Vou aproveitar Essa live Para dizer Estou trocando Sets por boletos Então podem me procurar Que a gente monta Eu monta No seu próprio Spotify A gente faz uma coisa Colaborativa Então é isso É isso Eu trabalho com música E é música Que eu tenho a oferecer Para trabalhar No momento Entendi Já que a música Tem a oferecer Ofereça aí A segunda música De hoje Por favor Para a gente Vamos ver qual que é Aí depois Conta qual que é Se alguém quiser Adivinhar E quiser mandar No chat Qual música Que é Depois a gente Ver se você Acertou Ou não Inclusive Eu estou muito Olhando para cá Porque eu estou Vendo vários amigos Entrando O meu namorado Está aí O Léo A gente está longe Já tem 40 dias Mandar um beijo Para ele E vários amigos Assim É Vamos aí De quarentena Isolamento É isolamento Vou botar A próxima música Música Ixi Parou É sempre assim A live Para No momento Que não poderia parar Mas eu acho Que a Paloma Vai conseguir voltar Daqui a pouco Se ela não conseguir Voltar Eu vou chamar Ela aqui de novo Feitou? Tá aí Então Deu uma tratadinha Mas voltou Música Contou pra mim Me perdi sem ter Por que Te vi assim E eu não sei Entender Contou pra mim Me perdi sem ter Por que E eu então De alguém não me sabia Tempo injusto ou não E a voz Se abria Indecisa Em bela Redenção E eu Pa-pa-ra-ba-pa-pa-pa Pa-pa-ra-ba-pa-pa 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 Pa-pa-ra-ba-ra-ba-pa Pa-pa-ra-ba-pa-pa Pa-pa-ra-ba-pa-pa Pa-pa-ra-ba-pa-pa-pa Amém. Amém. Ó, falaram aí, ó, uma pessoa falou que é a música Eu Me Perdi de Mim, eu acho que não é. Qual que é, Paloma? Essa música eu chamo Rosa, ela é da Aline Morales. A Aline Morales é uma menina mineira que estudou comigo no Maracatu, quando eu ainda era do Grupo Trovão das Minas, muitos anos atrás. E a Aline, dessa formação que a gente teve de cultura popular e percussão, ela rumou para o Canadá, lá ela vive hoje, ela tem um grupo de Maracatu lá. E ela tá, essa música é do primeiro disco dela e ela tá agora, acabou de fazer um financiamento coletivo. E em breve teremos um disco novo dela. Então, Aline Morales, procurem, porque os discos dela são muito bonitos, assim, sabe? Bem musicais mesmo. Eu não sei, eu vou dar uma olhada depois, eu já tinha até te dito isso. Uma menina lá do Café, a Amanda, um dia foi tocar naquele projeto que o Café tem, de colocar novos DJs, novos talentos, isso, Prata da Casa. E ela tocou essa música porque ela, tipo, achou no Spotify, assim, eu achei super legal, porque realmente eu sou uma das poucas pessoas que discoteca as músicas da Aline aqui em Belo Horizonte. Ai, que massa. Bem, antes da gente continuar, alguns recadinhos bem rápidos. O primeiro dele é mandar um abraço pro Ed, que entrou aí, falou que tá com saudade de nós dois. O Ed, que já trabalhou no café com a gente e há muitos anos ele tá à frente da Festa Absurda, que é uma festa de bastante sucesso aqui em Belo Horizonte, né? Muito! Valeu, saudade de você também. O segundo recado é pra quem está aí, quem passou aí, não deixar de acessar cafécomletras.com.br barra live. Você vai cair direto na nossa página do Simpla com todos os artistas que se apresentaram e que se apresentarão nessa live. Quem puder contribuir com eles, inclusive com a Paloma, que tá aqui hoje, por favor, contribua. Todo o dinheiro é arrecadado, vai ser totalmente dado pra esses artistas. E, além disso, o Instituto Cidades Criativas entra também com uma quantia pra cada um deles, pela essa participação. E, pra completar, queria muito agradecer a Simpla, que foi uma parcerona nesse pequeno projeto que a gente tá fazendo. A Simpla tem um trabalho muito legal, não só do que a gente conhece, mas tem um trabalho também na vertente social, em que projetos, né, que tem um cunho social, tem alguns descontos em relação à taxa. Então, queria agradecer muito a Simpla por isso. E são esses, na verdade, os recados de agora. E agora a gente vai dar continuidade com o bate-papo com a Paloma. Paloma, me conta, assim, uma coisa que você sempre fala nas suas lives, né, nas suas conversas com os artistas que estão passando por aqui, é sobre, pergunta como eles estão, como tá ficar em casa. E uma coisa que eu venho vendo é que cada um tem uma experiência muito diferente, né? Claro, né? Somos pessoas diferentes. Então, a gente passa por processos diferentes nesse período de isolamento social, onde ficar em casa, seja um isolamento total ou parcial, ele muda a rotina das pessoas. Isso causa, realmente, um impacto muito grande em qualquer sujeito. Como é que tá sendo pra você, assim? Como é que você compartilha um pouco pra gente aqui? Como é que tá sendo, como é que vem sendo, na verdade, esse período? Não, Vida, eu vou tentar fazer um resumo, assim, porque eu já passei por todas as emoções possíveis, assim. Nos primeiros 15 dias eu fiquei muito travada mesmo, sem saber o que fazer, numa espera, assim, ainda naquele trabalho da ansiedade, assim, de onde que isso vai dar, como é que vai ser, até acalmar um pouco os ânimos, entender tudo. Depois desse tempo, os primeiros um mês, o Léo, ele ainda ia e voltava entre as casas, ele vinha aqui em casa, voltava na casa dele e tal. E depois a gente percebeu também o risco disso, porque ele tem uma criança em casa, a mãe dele tá trabalhando fora todos os dias, ou mesmo eu aqui, não fazer compra, qualquer coisa. A gente poderia, tipo, de alguma forma, transmitir isso um pra casa do outro. E aí entrou um outro processo, assim, também, de entender que, por mais que eu mora aqui sozinha, o Léo seja meu companheiro, é a primeira vez na vida, assim, quase três anos que a gente fica mais, tá dando quase 40 dias, já que a gente não se encontra. E durante esses dias aí, tipo, eu passei de acordar e dormir todos os dias, botando a mão no coração e achando que eu já tava doente, acordar e, tipo, tentar sentir todo o corpo e medir a temperatura cinco vezes, como também depois dar uma relaxada, assim, tipo, o que vem me ajudando muito nesses dias é pegar sol, eu descobri um horário correto onde o sol tá batendo aqui e recomendo pra todo mundo, assim, eu sento ali, fico meia hora, 40 minutos, tomando sol nas costas, eu comecei a ficar mais feliz e confesso, assim, sendo muito honesta, assim, foi essa semana que eu entendi uma coisa, tipo, cara, para! Você tá viva, sabe? Você não tá doente. Porque eu tava neurótica mesmo, assim, com a coisa de poder, você tá doente. E ajudou muito, porque uns vizinhos, no meio da quarentena, a casa, eu moro numa casa de fundo, então a casa da frente foi alugada por uma galera que eu já conhecia, que morava no Santa Tereza. E essa turma tem carro e eles se dispuseram a fazer algumas coisas, assim, de fazer compra, eles fizeram um pão, trouxeram pra mim, então acabou que, de repente, eu comecei a ter um movimento com o externo diferente. Como eu sou uma pessoa que tem bronquite, eu tenho realmente, assim, muito medo de pegar alguma coisa agora pelo processo que a gente tá, assim, pelo processo de exaustão dos médicos, pela falta de teste, por várias coisas que o nosso país tá proporcionando. Mas também, no meio disso, tipo, eu limpo a casa, eu tomo sol, eu faço minha própria comida, eu pesquiso muita coisa em relação, principalmente, assim, de cultura, de música, tipo, eu escuto os mesmos, muitos discos, igual eu fazia antes, isso me salva muito, às vezes me faz chorar muito também, porque eu sinto muita saudade das pessoas, mas eu pesquiso muito como que a gente vai trabalhar daqui pra frente, porque na minha cabeça vai batendo cada vez mais essa realidade, que isso vai demorar um tempo, mas vai ter uma hora que esse isolamento, ele vai ser afrouxado, a gente vai sair, a gente vai ter que fazer coisas, nós trabalhamos com cultura, todas as pessoas precisam trabalhar, então, vamos ver como vai ser, de repente a gente vai trabalhar mais live, a gente vai começar a fazer podcast, a gente vai fazer eventos que vão ser menores, então, eu começo, já no meio desse período, e pesquisar como vão ser essas formas, uma coisa que eu penso todos os dias da minha vida, e passo aí pras pessoas que talvez possam ter se identificado com esses sentimentos estranhos que eu tive, eu acho muito por estar completamente sozinha, esses sentimentos também eles vêm, que é, nenhuma pandemia durou pra sempre, nenhuma, isso vai passar, sabe, em algum momento isso vai passar, assim, eu vi online, em algum momento, o Heraldo, o Heraldo é um cara que ele é médico, ele é pediatra, e eu ia tocar no casamento dele, que foi adiado, bem no começo da pandemia, e ele vem me ajudando muito, assim, ontem ele deu, teve um papo comigo mesmo, assim, muito real, muito realista, assim, e gente, cuidar da saúde mental, tá, se tiver um psicólogo amigo, como eu tenho, ou se você faz terapia, faça alguma coisa, assim, além de mover o seu corpo, ah, eu não gosto de fazer ginástica, não quero correr, não quero sair, cada um tem seu processo, limpa sua casa, limpar a casa pra suar, sabe, é uma maravilha, mas, tipo, não dá pra gente ficar também inerte, só, sentado, porque não dá certo, assim, suar e tomar sol, tá fazendo muito bem, o Heraldo tá respondendo aí, eu gosto muito desse cara, ele tá dando muita força mesmo, assim, real, e eu preciso ficar viva, porque eu vou tocar no casamento dele em maio do ano que vem, eu preciso ver minha priminha que nasceu, eu preciso reencontrar meu namorado, eu preciso fazer o próximo Savasso Festival, eu preciso te abraçar, Vinícius, que eu tô com saudade, não, a gente vai se abraçar assim com certeza, sol faz bem, conversar com as pessoas faz bem, relaxar faz bem, faz bem, ficar tranquilo, fazer coisas que te deixam tranquilo, eu acho, né, exatamente, então, assim, eu acho que quem tá em casa nesse momento, e tá passando por alguma, por alguma crise de ansiedade, eu acho que em algum momento todos nós passamos, assim, tentar ao máximo, né, se apegar àquelas coisas que te deixam mais tranquilo, hábitos saudáveis, mesmo dentro de casa, que façam que você, com que essa ansiedade diminua, lembrar que todo mundo tá, né, tá num barco, e que a situação não é muito diferente para as pessoas, eu acho que todo mundo vai sair muito bem dessa, eu acho que a gente pode, nós podemos sair com pessoas melhores, com uma sociedade também melhor, né, então, bola pra frente, e vamos, vamos pra uma última música, a gente conversa tanto, tanto, o horário já chega assim, né, você já só conversa, vamos pra uma última música, então, Paloma, qual que vai ser? Então, eu vou trocar o que eu tinha te falado, Vini, mas é uma música que tem a ver, eu vou falar qual que ela ia tocar, tá, porque é uma música que eu gosto muito, aí se você toca o que você quer tocar, ela ia tocar Dorival, da Academia de Berlindo, não é isso? Isso. É uma música que eu gosto muito, porque eu falei, nossa, que ótimo, mas tudo bem, eu ouço ela depois, eu achei que eu ia tocar mais, eu ouço ela depois, não tem problema, agora qual que você vai tocar? Eu vou tocar uma música do César Lacerda, que também é mineiro, mora no Rio de Janeiro, e chama Isso Também Vai Passar, que essa música também eu lembro dela muito aqui de manhã. Vou te contar que tudo um dia vai passar esse medo de avião que te sustenta inseguro e essa dor que te machuca te assombra no escuro Vinte anos ou noventa e oito vidas no futuro Eu te digo, tudo acaba Tudo, 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 tudo Vou te contar Que tudo um dia vai passar Um momento mais bonito Que a gente viveu junto E também mais terrível Mais estranho, mais confuso As escolhas, as certezas Tudo muda num segundo Nada vai estar intacto inteiro Nesse mundo Tudo, 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 tudo Isso também vai passar Essa canção Isso também vai passar Nós dois Vou te contar Que tudo um dia vai passar Essa falta de dinheiro Essa crise, esse governo Esse grito preso De que tudo mais vá pro inferno O temor de sudorar Por muito tempo ser eterno Eu te digo, tudo acaba Tudo, 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 tudo Isso também vai passar Essa música é muito bonita Muito bonita mesmo Boa música pra fechar Mas antes de encerrar Pra gente não perder o costume A gente, eu quero saber de você Uma dica de algum filme, livro, série, podcast O que você quiser Para as pessoas que estão em casa Posso dar um recadinho também? Diga Como a gente vai Acredito que a gente continue aí As lives do café no próximo mês Mas eu pretendo também tentar fazer Seguindo esse exemplo Do que foi feito no café Algumas lives no meu perfil Pra gente arrecadar fundo, gente Porque é isso aí Lava uma mão Uma mão lavar a outra E a gente vai seguindo Até isso tudo passar Então eu tô planejando esse projeto aí De fazer Se não for uma por semana Vai ser duas no mês, pelo menos Pra ver se pagam a luz, né, gente? Porque temos que pagar as coisas Não tem jeito Então vamos lá Primeira dica que eu vou dar É esse livro aqui Que foi o Bruno Golger Que me deu O nosso querido chefe Ele me deu de presente Logo que eu entrei no escritório E é um livro do Judé Roberto Pereira Que chama O Som das Minas Nas anotações de Malu Esse livro Ele conta a vida Da Malu Prachedes Que foi a produtora Do BDMG Cultural Que trabalha aí A música instrumental De uma forma muito maravilhosa E aí quando eu peguei Esse livro pra ler Foi muito legal Porque ela conta Ela é de outra época, assim E ela começa a falar Nomes de produtores E situações de produções Que foram dando quentinho No meu coração Porque foi gente Há 23 anos atrás Que eu procurava saber Quem era Pra eu fazer produção E ela teve a oportunidade De trabalhar diretamente Com essas pessoas Então pra quem gosta de música Quer conhecer sobre produção E a história de Minas Eu indico esse livro O Som das Minas Nas anotações de Malu Que é do José Roberto Pereira De filme O livro foi lançado no café Pois é Não sabia Porque eu não tava lá Pois é E foi logo que eu entrei Assim, a segunda O Bruno Nas arrumações Que ele tem lá Do escritório e tal Eu cheguei um dia Tava lá na minha mesa Tipo Pra você Leia com carinho Uma mensagem Em cima do livro Eu fiquei muito feliz E é um livro Que eu já li Marquei E tem hora que eu consulto ele Oi? Eu tenho esse livro Em casa também Ela me deu um É bem legal Muito legal Obrigado pela dica Mais alguma? Tem Eu vou dar as três dicas De disco Tem um disco Que eu até tentei tocar Numa live minha Mas o Instagram Não deixou Eu espero que essa ferramenta Entre em consenso Com os artistas Que estão trabalhando nisso Mas é o disco Da Maíra Manga O disco dela É maravilhoso Faz muito sentido Que se apresentou No domingo passado Exatamente Vale a pena ouvir a Maíra A Maíra tem uma voz Maravilhosa E de filme Eu quero indicar Pra vocês Um filme que eu vi Antes do isolamento Mas que também Fala de música E fala muito De festival E dá pra gente Uma dimensão De que quando a gente Quer produzir cultura A gente produz De uma forma ou de outra E tem imagens De tipo Hermeto Pascual Em Camarim No chão de terra Sabe? O João Bosco Tocando Pra uma galera Que tava vendo Um show Uma rave Dançando numa rave E depois Aplaudi ele de pé São imagens emocionantes Esse filme Tá no Netflix E chama O Barato De Iacanga Ótimo Esse eu não conheço Não É isso É, que legal Tá bom Bom, agora a gente Tá chegando Nos finalmentes Né? Eu queria agradecer Já começar a agradecer Mas não vão ainda Quem tá aí A todos que participaram Dessa live Com a gente O Café com Letras Live Continua até Na semana que vem Não deixem de acessar www.cafécomletras.com.br Barra live Pra conferir O restante da programação Contribuir Compartilhar Com os amigos É, a gente Tá fazendo isso Com muito carinho Com muito afeto Com uma forma De continuar A movimentar A cultura Que é o braço Principal do Café com Letras Quem conhece A história Do Café com Letras Sabe como Ela tá imbricada Com a música instrumental Especialmente o jazz Então é nosso Uma pontinha aí Do que a gente Quer estar fazendo Pro cenário de Belo Horizonte Continuar a se movimentar Por hora Não tem como ser fisicamente Mas se movimenta Entre dados Entre imagens Sons Cada um no seu celular No seu computador Queria agradecer Quem vem acompanhando E queria dar duas indicações Já que é a única live Que eu vou aparecer Eu vou dar duas indicações A primeira É Pra vocês Quem tá aí E gosta de jazz E se importa com o cenário Do jazz Em Belo Horizonte Seguir os perfis Do Aqui ó Jazz E do Rabbit Jazz Que Rabbit.jazz Na verdade Que eles se juntaram E estão fazendo Uma ação muito legal No dia 30 de abril Que é o Dia Internacional Do Jazz Eles estão promovendo Vão promover no dia No caso Várias lives De vários artistas De jazz Aqui de Minas Gerais Também fizeram Uma parceria com o Simpla Vão Vai disponibilizar Um link E todo dinheiro Arrecadado Depois vai ser dividido Entre esses músicos Então não deixe de acompanhar Tá bom? Que é um projeto bem legal E eu queria Parabéns pra Carla Do Rabbit Jazz O aniversário dela é hoje Parcerosa Eu queria Como indicação Cultural aqui Eu queria deixar A indicação De um livro também Que é esse livro aqui Que Para os amantes De romance Quem gosta muito De ler romance Essa vertente literária Esse livro Se chama O Romancista Ingênuo E o Sentimental Ele é Dom Rampamuk Que é um escritor Turco E ele é um conjunto De seis conferências Que o Roman Pamuk Deu em Harvard E é muito bonito Esse livro Eu acho Porque ele Começa a repassar Os aspectos De um romance De uma forma Muito bonita E não tanto acadêmica Não tem uma pegada Acadêmica forte Muito pelo contrário Então para os amantes De romance Para os amantes Da leitura Com certeza Eles podem gostar Então essa fica A minha dica Eu acho que por hoje É só Né Paloma Dei todos os recados Direitinho Arrasou Arrasou Qualquer dia Que eu precisar De uma folga Mentira Não quero folga não Mas eu adorei Eu queria muito Que as pessoas te vissem Porque quando eu apresento Eu sempre falo o seu nome Porque você fica no WhatsApp E a gente vai conversando Porque querendo ou não Gente A comunicação é ele Então Viniciel É um novo diretor de lives Assim como eu me tornei Mestre de cerimônia de live Nessa quarentena Vinicius é o meu diretor Ele é tipo O meu ponto eletrônico Você arrasou muito Eu adorei Te ter aqui comigo Eu queria agradecer Quem acompanhou a live Queria agradecer A Paloma Que está como convidada Volta nesse domingo Como apresentadora Para o nosso próximo Encontro Café com Letras live Vai ser aqui também E vai ser com a G Ela vai cantar A música do Criol Isso A G do Criol É muito legal falar Isso Porque o café Faz um ciclo de cantoras A Paloma já falou isso Um ciclo de cantoras Todos os anos E o ciclo desse ano Foi interrompido Por causa da quarentena O café não está funcionando Atualmente E nós convidamos Todos os artistas Que não Queriam se apresentar E não se apresentaram Mas estão participando Do Café com Letras live A Maíra Manga Foi uma delas E agora a gente tem a G Tem um trabalho Muito legal Muito legal mesmo Tanto como artista Como pessoal política Enfim É bem legal Gente, eu acho que por hoje é só Queria agradecer você, Paloma Meu nome é Vinícius Lacerda Obrigado para quem nos acompanhou Essa foi a Paloma Palomita DJ hoje, né? E fiquem bem Fiquem em casa Domingo Oito horas, né Paloma? Está falando certo? Oito horas Eu acho que está Domingo sete O pessoal vai entrar no Café com Letras .com.br Barra live Para contribuir com a minha live E lá tem o link do domingo É só conferir o horário lá Eu acho que é sete O de oito é quarta-feira Sete horas Conferir Dezenove horas Obrigado Dezenove horas Obrigada Obrigada a todo mundo que se acompanhou Beijo, Vini Tchau, gente Valeu Obrigado